Música 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 De 10 a 16 anos. Isso é por isso que a senhora fala assim. Na verdade é assim, a senhora não vai conseguir falar com o telefone, a senhora tiver um batalho, a senhora pode se fazer assim, a cada dia que vem. A senhora pode passar a sua publicidade. Eu sei, mas a senhora pode passar. A senhora pode passar. E aí tem que atender o... A senhora pode atender o... A senhora pode atender o... A senhora pode atender o... A senhora pode. A senhora pode. São dois. Desculpe. Tudo em dizer. É. A senhora pode. Mais palco. Obrigado.